Olá a todos! Neste vídeo, iremos mostrar-lhe como substituir discos de travão em Volkswagen Golf 3 por si mesmo. Solte os parafusos de montagem das rodas. Retirar as rodas dianteiras. Use uma X nº 6. Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Dizendo inscrito de travão em Instagram. A gente também pode colocar em conta de travão em Instagram. Retire a pinça de travão. Use uma chave PELIPS. Desapretar os parafusos de fixação do disco de travão e remova-o. Instale o disco de travão e fixe-o. Use uma chave PELIPS. Instale a pinça de travão e fixe-o. Use uma X número 6. Se inscreva-se no canal da Autodoc e não perca os novos vídeos. Se gostou deste, clique no botão gosto e compartilhe com os seus amigos. Tenha um bom dia.